Oi, 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 gente, voltei. Não resisti, não resisti fazendo no tecido, gente, vou fazer. Oi, Marcinha. Oi, Carmen. Ai, eu vim fazer no fundo escuro. Oi, Alessandra Rodrigues. Vamos ver se eu consigo explicar direitinho aqui, porque no escuro demora bem mais. Oi, Regiane. Guinha, oi. Laurinda, oi. Mari, boa noite. Titaninha, oi. Maria José, oi, oi, oi. E eu também tô viciada nas lives. Então, eu vou tentar aqui explicar pra fazer no tecido. Eu fiz no MDF, né? E... Tem dúvida no tecido? Eu vou fazer, tentar explicar pra vocês aqui. Oi, Clélia. Suzana. Maria Gisela, oi. Lily Arteira. Lily Arteira. Então, gente, é... Eu já fiz um fundo, por quê? Tem que tá muito, muito seco. Porque na madeira seca bem mais rápido. No tecido não seca tão rápido assim, tá? Então, aqui, eu estendo... Deixa eu pegar aqui. É esse daqui, olha, que tem o... Esse redondinho e esse mais compridinho das abóboras. E eu cobri tudo que tem... Tá vendo? Que tem uma madeirinha aqui, ó. Aí, eu passei a fita. Só deixei mesmo a abóbora... As duas abóboras e as folhas. Tá? Aí, o que que eu fiz primeiro? Eu não fiz... Não vou fazer aqui agora. Vou fazer mais uma. Por quê? Como eu disse, demora muito pra secar. Demora mais pra secar, né? Que demora muito. E precisa tá bem seco pra poder trabalhar com o fundo preto. Tá? Então, aqui, olha. Eu vou fazer uma ali atrás, só pra... Deixa eu fazer uma aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Só pra gente fazer um fundo. Pra eu poder explicar pra vocês o início. Tá? Vou fazer mais uma aqui, ó. Espaço pequeno é uma beleza, ó. Ver se dá pra eu explicar só o comecinho. Depois eu passo pra lá, ó. Vou passar aqui pra cima. Aqui eu vou fazer só a metadezinha de uma outra aqui atrás, certo? Atrás dessa. Então, pra começar... No fundo escuro... Eu venho com branco. É igual eu fiz na madeira mesmo. Deixa eu pegar só um pincel aqui. O passo aqui é pequeno. Deixa eu pegar só o meu pincel grandão. Ó. Aí eu venho com branco. Oi, Cláudia Pereira. Beijinho, beijinho. Saudades também. Difícil a gente se ver, né? É. Uma vez por ano. Aí eu venho com branco. Tiro bem o excesso. No fundo escuro não vai diluente. Vai tinta pura, tá bem? Então, aí vocês vão preencher... Com branco primeiro. Foi isso que eu fiz nessa que já tá amarelinha. Vou fazer aqui pra vocês entenderem... O processo. Tá dando pra visualizar aí, né? Ó, eu faço isso... Com branco. Aí eu espero... Não vou de uma vez. Tem que vir com pouca tinta. Por quê? Se vocês colocarem excesso de tinta, o pano vai ficar duro. Vai ficar com a pintura dura, plastificada. Então, é pouca tinta. Vai indo devagar. No tecido branco não há necessidade de colocar o fundo branco. Já vai vir com as cores, normalmente, como a gente pinta no normal. Amarelo, laranja, branco não há necessidade. No fundo, no tecido claro. Só em tecido vermelho, verde, escuro, azul marinho e preto. Tá? Tecido claro você pinta normalmente. Ó, vai ficar assim. Não pode pôr mais branco do que isso. Tá bem? Porque senão vai ficar grosseiro mesmo. E dá brilho. Aí eu volto. Aqui. Não tem problema acelerar também no secador. Se tiver um pouco de pressa. Tá? Aí eu vou vir com o amarelo ouro. Oi, Patrícia. Em cima desse branco, eu vou vir com o ademão de amarelo ouro. Deixa secar bem sequinho mesmo. Tá? Tá? Por isso que eu já fiz três passos aqui no pano, pra vocês não terem dúvida nenhuma. Oi, Jamile. Tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Ó, eu vou ser... Dá uma esfumaçada. Pouquíssima tinta, gente. Repito sempre que é pouca tinta. Aí eu vou preenchendo aqui. Reservo. Vou deixar secar bem. Oi, Regina. Oi, Eliane. Ó. Deixei secar. Aqui já tá bem seco. Tá? Vamos passar pra esse lado. Tá ali. Passei o branco. Esperei secar. Passei o amarelo ouro. Esperei secar. Olha. Vai ficar sequinho. Aqui eu já passei uma ademão, que eu vou fazer agora. Vamos por partes pra ninguém ter dúvidas, tá bem? Ó. Fiz aqui, tá seco. Tá com o amarelo. Ignora que tem um laranja aqui, ok? Aí nós vamos vir com laranja. Fica sempre esta parte, onde tem as marcas do estêncil, sem cor. Aí o que vocês vão vir fazendo? Vão pegar o laranja. Olha lá. É no banheiro, não é? Ah, tá. Aí aqui, vem com laranja. Aí o que vocês vão fazer? Vão vir encostado. Deixei uma parte aqui, eu já fiz, tá vendo? Deixei aqui sem fazer pra vocês entenderem, ó. Vou encostar. O laranja. Nessas partes, pra tirar a marca do estêncil. Pra fazer no tecido escuro, vermelho, verde, escuro, azul marinho e preto. Tem mais processo e demora mais do que um tecido claro, tá? Porque vai vir com umas três ou quatro demãos de tinta. Oi, Sam. Tudo bem? Boa noite. Leny, oi. Vânia. Ó, você vem. Aqui tá sem o estêncil, porque ficou aquela marca, eu vou retirar, ó. E vou fazendo isso daqui. Vou vir agora com um pouquinho do cerâmica. E vou fazer o mesmo processo. Acho que deve tá bem escuro, por causa do tecido, né? Ó, vou escurecer mais um pouco. Aqui eu já coloquei. Desse lado aqui eu já coloquei, tá? Isso, é tela negra, sim. Oi, Ana Maria. Beijão, pessoal do Belém do Pará. Ó, aí eu vou voltar com o estêncil. Agora sim, eu volto com o estêncil. Aí, tá vendo essa parte aqui, onde eu já clareei? Eu vou vir. Aqui, centraliza aqui certinho. Vou vir com o amarelo ouro e um pouquinho do branco. Ó, vou colocar aqui a misturinha, um pouquinho do amarelo ouro e um pouquinho do branco. Ó, é mais amarelo do que branco, tá bem? Ó. Vai vir sem encostar, como sempre. Como é fininho aqui, tem que vir com o pincel lixado, né? Um pincel reto, olha. E você vai vir fazendo essa de mão com o amarelo. E vai vir desse lado. E vai vir desse lado. Outro, ó. Você vai vir no meinho, não vai escurecer, não vai clarear as bordas. Envolver devagar. Aqui também. Aqui também. Aí, quando retira, já vai ficando uma luz. Você põe pouca tinta pra não ficar com excesso e não deixar a pintura grosseira. Porque se você colocar muita tinta, vai ficar dura. Com muita tinta, fica dura e dá brilho, tá? Principalmente em panos escuros. Ó. Aí, agora, eu venho com o branco. E vou vir, olha, sem o estêncil. E vou iluminar. Mais um pouco, certo? Aí, você tá vendo a diferença da primeira etapa, né? Que foi feito branco com amarelo. A segunda, com laranja e um pouquinho do cerâmica, iluminando. Tá? Aí, vai fazendo esse processo. Depois desse processo, aqui já tá sequinho. Certo? O que que eu vou fazer? A abóbora não é branca, branca, branca. Assim. Pera aí, só um minutinho, gente. Pera aí, só um minutinho, gente. Pronto, voltei. Deixa eu ver aqui. Oi, Alvalente. Oi, oi. Ana Rita, oi. É esse mesmo, é o 103. É o ST 103. Oi, Cátia. Oi, Mário Oliveira. Sandra. Oi, Mi. Então, aí, voltando aqui, olha. Aqui já tá seco, que eu já entrei com essa parte, essas duas partes aqui sequinha, correto? Aí, o que que eu vou vir? Eu vou vir com o amarelo cádmio. Tá? E um pouquinho do laranja. Vou pôr aqui no pratinho, só achar um cantinho aqui, ó. Vou vir aqui o amarelo laranja e o amarelo cádmio. Eu não coloco, Maria José, os vídeos no... Não passo pra lá, pro YouTube, não. Eu deixo aqui na fanpage mesmo. Ó, eu venho assim, olha. Com esse, com os dois, né? Cádmio e laranja. E o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, olha, presta atenção, agora em cima do... Da misturinha branco com o amarelo. Por que que eu venho depois que eu coloquei branco e depois de seco? Porque pega esse tom. O fato do pano ser preto, se você vir direto com o amarelo, você vai passar umas 500 de mãos e não vai pegar muito bem. Tá? Aí, em cima do branco, olha, você consegue. Ó. Aí, ele vai ficando a cor que eu desejo, certo? Olha aí, sim. Aqui não secou completamente. Vão perceber que o tom vai ficar diferente. Por isso que eu espero secar completamente. Pouca tinta. Vou fazer porque já tô pra adiantar, tá? Certo. Certo. Aqui eu passei um fundo com verde abacate só e trabalhei uma de mão com o verde pântano. Tá bem sequinho. Aí, eu vou vir de novo com o verde pântano. Olha, eu vou tirando... Essa marcação do estêncil agora, que tá seco. Enquanto aqui vai secando mais ainda, tá bem? Vou vir com o estêncil. Aqui quem tá chegando agora é estêncil... É pintura no tecido preto, tá? Mais cedo eu fiz na madeira, com fundo preto. Agora, eu vou vir com o verde abacate novamente. E um pouquinho do branco. Percebe que eu sempre uso os dois tons pra depois jogar branco puro. Se for o caso, né? Olha. Aí, você vê, hein? Aqui tem essa partezinha da folha. Você segura aqui na ponta aqui embaixo. E de um lado, você demarca mais, ó. Aí, quando retira, vai ficar marquinha. Tá vendo? Tá folha. Esta aqui não tem. Então, a gente trabalha normalmente. Ó. Tá? Aí, eu vou vir com o verde pistache. E vou fazer essas minhas folhinhas menores aqui. Vou centralizar aqui. Uma coisa importante também no tecido é que a madeira que esteja embaixo... Esteja bem com cola permanente, bem coladinha, pra não sair fora do lugar. Tá bem? Porque o tecido, às vezes, ele encolhe. E a nossa tinta de tecido é a base de água. Então, se você tá trabalhando e, de repente, o pano não tá bem colado, ele pode sair fora. E aí, o estente, você não conseguir encaixar. Então, é importante que essa madeira que tá embaixo, esteja bem coladinha com cola permanente. Tá? Aí, pra fazer a parte do cabinho... Eu vou vir com o ocre ouro. E iluminar com um pouquinho do branco. Olha aí. Aí, eu tenho que escurecer um pouquinho mais. Vou nessa, que já tá mais seca desde o início. Eu vou vir com um pouquinho de vinho. Ó, é o vinho. Um pouquinho do vinho. E um pouquinho do cerâmica. Pego os dois. E vou escurecer a base, puxando alguns para a lateral aqui, ó. Aqui, só o meinho. Normalmente, no pano escuro, as abóboras ficam mais escuras. Já é um reflexo do fundo mesmo, tá? Certo? Aí, pra gente poder dar a luz... Vou passar pra esse outro que tá super seco, já que eu fiz antes. Ó, esse menorzinho aqui, ó. Tá vendo? Já fiz todo o processo. Já fiz o cabo, já fiz o escuro. Ele tá sequinho. Aqui ainda tá molhado. O pano não seca tão rápido quanto a madeira. Principalmente os escuros, tá bem? Pelo processo que a gente trabalha. Aí, agora, pra iluminar, vocês vão vir... Com o amarelo-limão. Eu vou pôr aqui o amarelo-limão. E um tico de ocre-ouro. Vou vir com o pincel em pézinho. E onde tem mais luz, eu vou trabalhar movimentos de vai e vem. Esse extensio é antigo, da Lito Arte. Mas ele é lindo. Depois que pinta ele e trabalha, ele fica lindo. Ou sozinho, ou depois acompanhado com as... Que eu tô ensinando as verduras aí, os legumes, tudo. Aí dá pra fazer uma composição bem legal. É o ST-103, esse daqui. Eu não vou chegar com essa luz até embaixo. Tá vendo? Onde tá escuro, eu vou deixar. Aqui menos, aqui mais luz. A luz tá vindo daqui pra lá. Então, aqui vai ter mais luz do que o canto, tá bem? Aí eu vou pegar um pouquinho desse laranja aqui, tá? Que é amarelo-ouro. Tem um tom alaranjado do fluorescente. E aí eu vou pegar. E aí eu vou pegar. E aí eu vou tirar. E aí eu vou pegar. E aí eu vou pegar a пишa. Voltei, voltei aqui. Olha, eu venho com um pouquinho do laranja florescente. E vou nessa base. Certo? Agora nós vamos só iluminar com o branco. Não precisa lavar o pincel. Aí você vem com o branco. Aqui ainda tá úmido, tá? Esse é o ideal. Na hora de jogar a luz, o fundo aqui ainda está úmido, tá bem? Vai vir da mesma forma. Olha, pinceladas curtas. Iluminando apenas onde colocou o amarelo limão. E pouca tinta, tá? Repetindo, se colocar muita tinta, dá brilho no tecido. E fica grosseirão, fica um pano duro, tá bom? Nessa parte daqui, fora aqui, eu não vou jogar branco. Aqui eu tô de novo com o amarelo limão. E estou retocando. Aí a última luz. Aí, quando seca, se precisar retocar, eu retoco novamente. Eu acho que deu pra entender, né? Bem rapidinho, só pra... Eu não fiz todo aqui do começo ao fim, porque demora pra secar. Aí ficaria cansativo, tá? Mas fiz o passo, né? Desde o comecinho lá, até chegar aqui nesse final. Tá? Agora, eu vou vir com um pouquinho do verde pistache. Eu vou vir com um pouquinho do verde... Deste lado, onde eu não iluminei, mas só no cantinho aqui. E deste outro lado oposto aqui, ó. Só um pouquinho. Eu uso pouquíssima tinta. Cor cereja e amêndoa. Cereja. Cereja pode ser puxado pro vinho. Com um pouquinho do berinjela. E amêndoa é o caramelo. É o mais próximo. Cereja dá pra ser substituído pelo vinho. Aí, se quiser um pouquinho mais forte, você coloca um pouquinho do berinjela. Aí dá certo. Aí, tá vendo a diferença, gente? Olha, o processo, o passo número um tá aqui, que é o branco primeiro. Aí, o amarelo ouro. Aí, não pode esperar. Tem que ir com calma pra poder fazer de passo a passo pra poder dar certo pra ficar... Pra chegar no final. Tá? Branco esperou secar. Amarelo ouro esperou secar novamente. Venho aqui, amarelo ouro de novo. Esperei secar. Aí, eu vim com o laranja e o cerâmica, tampando essas partezinhas aqui que o estêncil deixa. Certo? Aí, você preenche pra ele ficar natural. Tá bem? Aí, depois, vai vir com o amarelo ouro e branco, né? Desse ladinho, pra poder iluminar, que é a primeira luz. Correto? Secou, geral, você vai vir com o amarelo, cádmio e um pouquinho do laranja. Vai fazer esse fundo pra ficar nessa tonalidade. Feito isso, vai escurecer com um pouquinho de vinho e cerâmica. Sempre intercalando secagem, tá bom? E, depois, você vai vir com o amarelo e limão. Trabalha onde vai ser só a luz. Não é em todo o amarelo ouro. É só onde você vai centralizar a luz. Depois, vem com um pouquinho... E também é opcional desse laranja, porque o laranja fluorescente, ele é transparente. É que, talvez, aí vocês não consigam visualizar. Mas, ele dá um tom bem legal depois da peça pronta. Ó. Então, você pode ir passando só um pouquinho, tá vendo? Como eu passei aqui, mas é opcional. Se não quiser, sem problema nenhum. A luz centralizada aqui e depois o verde. Se quiser também, tá? É isso que eu vim trazer pra vocês, é... Aí, as folhas, sempre vai estar retocando também, né? Aqui, ó. Até na folha, você pode colocar... Deixa eu virar aqui. Um pouquinho do... Vem aqui novamente. Pra ela sobressair mais no preto, você vem com um pouquinho de ocre ouro. Com um pouquinho... Do branco. Bem pouquinho. E vai dar uma queimadinha nessa folha. Dando um destaque em cima do tom escuro. Tá? Aí, vocês trabalham... Bem... Delicado. Não precisa pressa. Aí, aqui tem um galhinho também, que pode passar o ocre. Vamos ver com o ocre. Ó. Esse extensio, ele tem no STM menorzinho e tem no ST, que é o 103, que é maior. Eles ficam uma gracinha pitado. Olha. Olha. E aí, vem agora de novo. Escurece aqui, próximo aqui o cabinho, pra sobressair mais. E aí, vem com um pouquinho do outro lado com o verde. E aí, o abacate que nós usamos lá de base. Aí, vai dando um degradê e dando acabamento na nossa folha. Tá? Então, esse é o processo, é o passo a passo que temos que fazer quando o fundo do tecido é escuro. E aí, vem iluminando um pouquinho mais. Sempre tem que vir retocando, tá, gente? O trabalho fica bem harmonioso. E aí, ó. Aí, pode fazer outras folhas aqui na lateral, tá? Como o fundo é escuro, a gente trabalha um branco. Vou puxar mais um pouquinho pra cima aqui. Agora, só nessa partezinha aqui, tá? Aqui, o pincelzinho tá sujo com o laranja, eu só passei no branco e tô vindo. Aí, eu venho no meu verde pistache. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. É que eu fico olhando aqui na pintura, gente. Aí, eu passo desapercebido. As pessoas me desculpem, viu? Mas, tô aqui. Alerta. Oi, dona Mari. Boa noite. Agora, o verde pistache vai fazendo um... E aí, eu vou deixar de estar aí. E aí, eu vou deixar de estar aí. E aí, eu vou deixar queimar. E aí, depois que colocou o claro, aí nós podemos vir encostadinho aqui com o verde pântano. Porque não pode deixar o fundo do tecido sem colorir, né? Ó. Então, vocês trabalham agora com o verde pântano. Obrigada, Dona Mari. E com o pincel menorzinho. Vou puxar mais alguns aqui, como se ele estivesse numa plantação. Aí, pode fazer mais abóboras. Pode encher de abóboras. Aí, a distência da Dito Arte de abóboras, se eu não me engano, nós temos quatro modelos. Tem uns que tem bastante, que são menores. Tem um que tem só um. Esse que tem só dois. Que tem esses dois e tem maior e menor. E eu gosto de todos. Sou suspeita. Aí, deixa secar bem aqui pra você retocar. Tá vendo que eu tô tentando colocar, tentando colocar e a tinta não pega? É por isso que eu falei. O fundo escuro tem que deixar secar. Tá? Porque senão não vai dar o efeito que a gente deseja, não. Um pouquinho de batidinhos aqui pra dar uma graça aqui, tá? E é isso, gente, que eu vim passar pra vocês agora à noite. Bem rapidinho. Aí, nós vamos ver. Secou, né? Tá seco. Vamos com mais um pouquinho do branco. Sempre retocando. Eu vou, então, vou voltar, tá vendo? Vai secando e eu vou trazendo as cores pra cima novamente. Tá? Ó. Pouca tinta. Eu só uso uma sujeirinha mesmo do pincel. Tá vendo? Eu trabalho bem aqui, olha. Uso o pincel de um lado e do outro. E vou trazendo as cores que vão sumindo pra cima. Tá? Uma coisa que eu não tenho preguiça é de pintar. Então, eu retoco várias vezes, se for preciso, sem excesso de tinta, pra que não fique uma pintura dura e grosseira. Tá bem? E aí, eu vou pegar o que eu fiz hoje e ontem, que é a composição legumes, verduras, que a Litoarte tem. E fica muito legal. Depois, você vai fazer as ervas também, tem as hortaliças, né? Que dá pra fazer uma composição muito legal, tá vendo? Aí, ele vai ficar dessa forma. Quando você termina, você começa e fala, não vai sair nada. Mas, quando você vai indo, tá vendo? Olha, eu passo a passo, lá do comecinho, com amarelo e branco, tá vendo? E vai vindo, vai vindo e vai chegar assim. E todo mundo consegue, porque com o auxílio do stencil, ajuda muito, mas muito mesmo. E trabalhar bem a mão livre também, né? Que vai fazendo um exercício e vai aprendendo também. Deixa eu pegar as outras pecinhas. Desculpa. Aí, aqui, olha, você pensa que pode colocar uns rabanetes, tá vendo? Vai fazer o mesmo processo, sempre jogando branco, trabalhando as cores. A diferença é que, na madeira, no MDF, aqui, seca bem mais rápido, né? Pega a tinta mais fácil. E o tecido tem todo um processo, né? Mas, dá pra fazer. Por exemplo, colocar essa composição, colocar eles na lateral aqui, pra tá compondo esse aqui pra fazer. Aí, também, pode ser os tomates. E o tomate também tem, tanto no ST, quanto no STM. Depois, eu vou fazer uma plaquinha com STM dos tomates. Que esse aqui são grandes, que dá pra fazer em placas grandes, que o pessoal faz bastante em paletes, né? Fica muito legal. E tem os tomatinhos, que são os menores. Se eu não me engano, são cinco juntos. Quatro ou cinco, uma coisa assim. Aí, temos a cenoura, também temos ela no STM e no ST. Tem berinjela, também no ST e no STM, que dá pra fazer panos de copa, dá pra fazer no barrado. Aí, uma infinidade de coisas. O stencil, hoje, ganhou espaço, né? Pra ajudar, pra quem está começando, quer aprender. E nós, também, que já trabalhamos com pintura há muito tempo, que é o meu caso, pra agregar no trabalho. Eu já acostumei a trabalhar com stencil e agora tá difícil largar. Então, é isso, gente. E tem... Aí, eu vou fazer a berinjela, que é bem bonita também. E você vai fazer na sua... Na sua feira. Pintando extenso. Tá certo? Espero que tenham gostado de mais esse trabalhinho aqui. O que a gente tá pedindo pra fazer no tecido, que eu fiz na madeira, vai perguntar se no tecido era diferente. Sim e não, né? Que cada um tem um processo, mas o... Assim, o processo de cores são os mesmos. Só demora mais o tecido, porque pra intercalar as tintas, esperar a secagem, tal, tudo. E não tem problema nenhum secar, acelerar no secador, nem na madeira e nem no tecido. Não acontece nada, não atrapalha seu trabalho, não estraga nem nada. O que, Cristina? O ST? ST. ST. ST é a referência do extensio da Letoarte. ST significa um tamanho. STM, outro tamanho. Porque o extensio STM... Ó, o ST, ele é grande. Tá vendo? Ele é maior. 34 por 21. Se eu não me engano, acho que é o tamanho. E o STM é menor. Tá? Aí tem o STX, que é menor ainda. Aí tem o STG. São por referências, pra você procurar melhor o seu extensio. Que você tá procurando, você quer achar o ST, então é mais fácil. Tá bom? Tá explicadinho, Cristina? É isso. Quando você procurar referências do... Da Letoarte, é assim. ST, STM, STMM, quando é Natal, aí é a referência dos nossos extensios. Certo? E é isso, queridas, queridos que estão aí. Fiz mais uma live que eu já abusei, fiz duas. Quem sabe amanhã eu volto. Né? Fazendo a berinjela. Muito obrigada. Muito obrigada, mesmo de coração. E até a próxima, porque eu volto. Beijo, 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 beijo grande. Muito coraçãozinhos a vocês. Muito obrigada, mesmo pelo carinho. E até mais. Esse tem na loja, tem na loja, tem. Esse todo do que eu tô fazendo aí, que eu tô mostrando, esses STM eu tenho todos e o ST também, tá? Dá uma passeadinha lá, o link fica aí no vídeo, quando eu coloco. Todos os meus vídeos tem o link da minha lojinha. Tá bom? Mil corações a vocês, adoro esses coraçõezinhos. Obrigada pelo carinho, gente. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe a todos. Beijos. Tchau, tchau.